Hoje é dia das rosas que enfeitam por rosas Amores sorrindo, lindos a ti Porque o berço da flor vem do encanto de nós Que nascemos pra nós e vivemos de amor Há que tristeza viver sem amor Há que certeza do amor nossas mãos Mas não sozinhas, não sabe o que querem Porque não procura saber de você Rosa em nome das flores e mães dos jardins Eu proclamo você a rainha de nós Que em todas as cores você foi capaz de trazer Pra essa gente cuidar Há que tristeza viver sem amor Há que certeza do amor nossas mãos Mãos tão sozinhas, não sabe o que querem Porque não procura saber de você Rosa em nome das flores e mães dos jardins Eu proclamo você a rainha de nós Que em todas as cores você foi capaz de trazer Dessa gente um mundo de paz 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 Um mundo de paz